A Dona do Pedaço, capítulo 56, terça-feira, 23 de julho. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Chiclete não consegue executar seu plano. Amadeu repreende Maria da Paz pela compra da casa. Chiclete conversa com Evelina sobre Vivi. Jô e Regis comemoram a compra da mansão. Antero sugere que Roque e Zé Hélio investiguem o celular de Jô. Com a ajuda de Roque, Dorothea prepara uma armadilha para Eusébio e Gina. Vivi incentiva Quim a fazer uma festa para apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Agno com garotos de programa. Jô mente para Maria da Paz sobre seu paradeiro. Agno e Roque treinam na academia. Vivi avisa Chiclete que precisará ficar até tarde no estúdio. Quim implica com Silvia. Camilo questiona Silvia sobre o namorado de Vivi. Moacir mostra as fotos que tirou de Agno para Amadeu. Regis convence Maria da Paz a fechar negócio com Agno. Livi se surpreende com a revelação sobre Agno. Vivi vê Chiclete apontar a arma para ela. Theo questiona Jô sobre a mentira que contou para Maria da Paz. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.